Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Caracentina e tá começando mais um vídeo do nosso VEDA! Pra quem não sabe o que é VEDA, é que eu tô passando vídeo todos os dias aqui, então é muito importante avisar pra vocês que já se inscreverem aí no canal que é Caracentina, porque como eu falei, tem vídeo todo dia e tem pra gente bater 2 milhões de inscritos. No vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top, que vai ajudar muitas e muitas e muitas pessoas como vocês aí, que eu vou mostrar pra vocês 10 truques escondidos no seu WhatsApp e no seu celular também. Lembrando que esses truques aqui valem tanto pra iOS como pra Android, não todos, mas em alguns desses aqui você vai conseguir se encaixar com o seu celular. Fiz até uma listinha aqui, entendeu? Do que eu vou falar. Eu vou mostrar primeiro os truques do celular, que estão escondidos no seu celular, e depois os truques que estão escondidos no seu WhatsApp pra ficar mais organizadinho aqui. Bom, o primeiro truque é um truque, assim, muito bom, porque pode salvar a sua vida falando sério mesmo, porque se você não sabe, pelo menos no iPhone, se você tiver alguma situação de risco, sabe, não dá tempo de você entrar na lista de telefone, digitar pra polícia, chamar alguém, chamar em emergência, alguma coisa, se você estiver, sei lá, se você estiver pegando fogo, estiver sendo assaltado, ou enfim, qualquer coisa ruim que eu espero que não aconteça com você. Se tiver acontecido alguma coisa disso, e você não tiver tempo de ligar pra alguém, ou chamar a polícia, ligar pra emergência, você pode clicar algumas vezes no seu botão de desligar o iPhone. Então, ó, eu vou clicar pra vocês verem o que que vai acontecer. Fica só olhando, ó. Ele liga automaticamente pra emergência. Eu vou parar aqui de desligar, senão eu acho que a polícia vai atender, sei lá. Então, sim, dá pra você chamar a polícia sem você digitar qualquer tipo de botão. Então, você consegue ligar pra emergência, consegue pedir socorro, ou o que você estiver precisando de verdade. Uma coisa útil, entendeu, na sua vida. Então, eu não sei se esse truque vale pra Android, mas pra iPhone eu descobri, assim, há pouco tempo. Eu descobri sozinha, não vi nenhum vídeo, nada disso. Acabou, só esse botãozinho mágico aqui. Pronto, você já conseguiu chamar a emergência. Bom, esse truque aqui também eu conheço só no iPhone, no Android eu nunca testei, mas ele vai funcionar pra você ouvir as fofocas que as pessoas falam de você, das outras pessoas, sem você estar num ambiente da fofoca. Ou depende, você quer ouvir o que, sei lá, o seu irmão tá conversando, quer ouvir o que suas migas estão falando, mas quando você chega perto deles, eles mudam de assunto. Então, uma coisa muito boa, isso aqui é pra quem é FBI mesmo, que vai acontecer. Você vai ter o seu fone aqui conectado, conectado. Eu vou botar no meu ouvidinho aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai precisar de um comando que fica nessa abinha aqui que você pode personalizar. Eu vou mostrar agora pra vocês como é que vai funcionar esse truque. Vocês vão entrar aqui nas suas ajustes, aqui nesse aplicativo. Você vai descer e vai clicar em Central de Controle. Aí vai ter escrito aqui, Personalizar Controles, que é essa abinha aqui que você vai personalizar do seu iPhone. Tá vendo que tem várias opções minhas? Mas a opção pra você ouvir as fofocas dos outros tá aqui, ó. Você vai clicar. Esse aqui em cima são todos que eu já tenho. E aqui embaixo são os que eu não tenho ainda. Então, você vai clicar nessa opção de audição. Vai clicar no Mais e ele vai subir aqui pra cima. E quando você abaixar o seu celular, a opção da orelhinha vai estar bem aqui. Como que vai funcionar? Você vai deixar o seu celular, porque você precisa de um AirPods, em cima da mesa ou do lugar que as pessoas estão fofocando, entendeu? Provavelmente na escola. Você deixar em cima da carteira ali, que as pessoas estão conversando. Falar, gente, eu vou no banheiro, cuida aí do meu celular. Vai dar um migué desses, por exemplo. E aí você vai clicar na opção da orelha, aqui. Você clica na orelhinha e vai estar aqui. Ouvir ao vivo, desativado. E aí você vai clicar pra ativar. E olha que bizarro. Eu, no meu AirPods, eu tô conseguindo... O que que é isso? Mas enfim. Aí depois que você ativar o botão da orelha, você deixa no seu celular. Pode até desligar a tela. E sai. E você vai conseguir ouvir tudo o que o celular, que as pessoas estão falando através do seu celular, que vai estar ligado na sua orelha. Gente, eu não vou conseguir mostrar, não vou conseguir fazer vocês ouvirem o que eu estou ouvindo, porque o AirPods, quando você tira da orelha, ele não funciona mais, não dá pra ouvir mais nada. Mas funciona mesmo. Se tiver um AirPods, algum fone Bluetooth, coloca a orelhinha aqui, a opção da orelhinha, pra vocês ouvirem. Eu consegui ouvir tudo perfeitamente. Então é isso. Essa aqui vai ser a melhor dica desse vídeo. Já é a segunda, entendeu? O terceiro truque de celular que eu vou mostrar pra vocês é que você consegue transformar o seu celular em uma lupa. Às vezes pra ler alguma coisa, ver melhor as coisas, ampliar alguma coisa só com o seu celular. Óbvio que a opção mais óbvia que tem é que você aumentar aqui o seu celular, mas muitas vezes não vai ficar tão nítido esse zoom aqui que você vai dar. Então, o que você vai fazer? Vai entrar em ajustes, a gente vai de novo naquele lugar que a gente entrou com central de controles e personalizar controles. Aqui, esse aqui azulzinho, que tem uma lupazinha. Você vai clicar no mais e aí ele vai parar aqui em cima na sua aba. E você vai entrar e automaticamente ele vai abrir aqui a lupa. Sei lá, tá muito longe essa letra aqui, vocês estão vendo? Aí você simplesmente dá um zoom, sem tremer que eu tô tremendo. Se você quiser tirar alguma foto, você tira a foto, tá vendo? Você pausa, agora você vai conseguir ler perfeitamente que você tirou a foto. É um mega de um zoom, uma mega de uma lupa mesmo. Eu vou fazer de novo, porque eu adorei. O que eu quero ler? Aqui, a placa. Agora eu vou ampliar, 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 ampliar. Pronto, eu cliquei na bolinha. E aí, ela pausa a imagem para eu conseguir ler melhor. Se eu quiser ir para o lado, ir para a frente, ir para trás, entendeu? Como se eu tivesse achado uma foto. Mas a resolução vai estar muito melhor. E você vai conseguir ler muito melhor as letrinhas miudinhas que você não consegue enxergar. Com essa função aqui de lupa no seu celular. Bom, agora sim, quarta dica de WhatsApp agora. Que você simplesmente consegue ler uma mensagem que a pessoa te mandou sem que ela saiba que você tá lendo. Sem aquele checkzinho azul aparecer na tela dela. Tem vezes que eu quero ler a mensagem, mas eu não quero responder na hora. Ou às vezes eu só quero dar um vácuo, mas eu quero saber o que a pessoa escreveu. Se você entrar em ajustes no seu WhatsApp, se você entrar aqui em conta, entrar em privacidade. E aqui embaixo, confirmações de leitura, você ativar o verdinho. Qualquer mensagem que a pessoa te mandar, não vai aparecer aqueles dois azulzinhos. Então não vai dar para saber se você leu, se não leu, se não sei o que. Não. Sofia acabou de mandar mensagem para mim. Eu vou ver aqui. Eu mando tchau. Mas ela não vai conseguir ver se eu li ou não. Então olha aqui como é que fica. Não fica azulzinho essa última mensagem aqui. Ela não consegue ver se eu li e eu também não consigo ver se ela leu alguma mensagem que eu mandei para ela. Meio maldoso esse comando aí. Mas dá para fazer. Fazer o que eu já usei. Já usei bastante. Mas é isso aí. Truques. São truques, né? Próxima dica, que é a quinta dica de WhatsApp, é para você ouvir o áudio da pessoa sem que a pessoa saiba que você ouviu. Aqui, entrando na minha conversa com a minha irmã, está verdinho. E vocês sabem que se eu clicar aqui para ouvir, está vendo que fica azul. E no celular dela também fica azul. Dá para ela saber que ouviu o áudio dela. Mas o que acontece? A Sofia mandou outro áudio novo. E vocês estão vendo aqui que ele está verdinho porque eu ainda não ouvi. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse áudio aqui. Você vai encaminhar. Eu tenho esse grupo aqui, vídeo. E aí eu encaminho o áudio para esse grupo. E aí eu ouvindo por esse grupo, a Sofia não vai saber se eu ouviu o áudio dela ou não. Então, ó, demais. Você consegue ouvir o áudio. Depois você pode responder mais tarde. Ou você não pode, se você não quiser, você não responde também. Porque dá vácuo em todo mundo, dá vácuo. Sétima dica de WhatsApp é para você liberar memória do seu celular. Porque acho que todo mundo, não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp é um dos aplicativos que mais consome a memória do seu celular. Sim. Vocês vão entrar aqui em ajustes. Vocês vão entrar em uso de dados e armazenamento. Vocês vão clicar aqui. E aí vai aparecer aqui. Vai aparecer as pessoas que você gasta mais memória. Porque você tem mais foto, mais conversa. E assim você pode ir tirando essas pessoas aí. Pode ir pagando conversa se você quiser, se você não se importar. E aí quanto mais pessoas vocês forem apagando as conversas, mais memória vai fluindo no seu celular. Mais coisa, mais lixo. E você vai tirando o seu WhatsApp. E aí vai ficar muito mais live. Então você pode simplesmente clicar aqui em armazenamento. E ver com quais são as pessoas que você tem mais memórias que você gastou. E aí você pode vir aqui simplesmente e deletar. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Se você não se importar de apagar a conversa para deixar o seu celular com mais memórias. Oitava dica é se você estiver mandando áudio. Só que você quer ouvir esse áudio antes de mandar para a pessoa. Para você ver se você explicou tudo, falou tudo. Ou se você consegue entender o que você falou. Eu tenho um truque aqui que você pode usar no seu celular. Você vai mandar um áudio para a pessoa aqui. Você deixa aqui no bloqueado, aqui no cadeado. Oi, tudo bem? Então eu queria falar que... Ai, putz, não sei, esqueci. Você manda o áudio aqui para a pessoa. Só que se você clicar na setinha azul. Ela vai enviar para a pessoa automaticamente esse áudio. Mas se você sair do WhatsApp, saiu. Normal, apertou ali para sair do WhatsApp. E se você voltar de novo no WhatsApp, olha aqui. O seu áudio vai estar nessa barrinha. Você pode simplesmente... Você pode simplesmente ouvir o seu áudio antes de mandar para a pessoa. Se estiver ruim, você deleta. Se estiver bom, você manda. Mas esse é um truque para você ouvir o seu áudio antes de mandar para a pessoa. A próxima dica que eu vou dar para vocês é para vocês digitarem sem vocês estarem digitando. Você mandar uma mensagem sem você precisar ali com seus dedinhos e tal. Se estiver na correria, não consegue digitar, eu tenho aqui uma solução para vocês. Vocês podem também, um, mandar áudio, que é uma coisa muito fácil. Vocês podem simplesmente entrar aqui no seu teclado. E aqui embaixo, vocês estão vendo que tem esse microfonezinho aqui. Entendeu? Não, fica quieto, fica quieto. Tem um pequeno microfone aqui embaixo do seu teclado. O meu está aqui embaixo, mas o seu pode estar do lado da barra de espaço. Enfim, tem que ver no seu celular. E aí, é muito simples. Vocês entram aqui. Oi, Sofia, vírgula. Tudo bem? Ponto de interrogação. Eu não tenho tempo para ficar de palhaçada. Ponto de exclamação. Tcharam! Entendeu? Olha aqui, fez tudo certinho. Botou a vírgula onde eu queria. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Tudo bonitinho. Aceito também. Perfeito. E aí, pronto. Mandei a mensagem sem nenhum esforço. Só falando, sem digitar nada. Décima e última dica aqui do WhatsApp que eu tenho para vocês é para vocês mudarem a fonte da mensagem que vocês querem mandar para alguém. O que é fonte? Fonte é o desenho da letrinha. Vocês estão vendo aqui? Essa aqui é a fonte, entendeu? Esse Gzinho aqui é o normal. Só que vocês conseguem fazer várias coisinhas legais aqui. Por exemplo, se eu quiser mandar um não, mas eu quero mandar um não em negrito para enfatizar que é um não, entendeu? Seleciona a palavra que você quer colocar e aí você clica nesse B, itálico, nesse comandinho. E aí vai aparecer negrito, itálico, taxado ou monoespaçado. Ou seja, se quiser colocar em negrito, eu coloco aqui em negrito. E aí vai aparecer esse negócio meio bizarro. Quando você mandar a imagem, ele vai estar mais grossa. Isso aí é o serviço do negrito. E aí se quiser mandar um sim, quero colocar itálico. A letrinha fica tortinha, tá vendo? Enfim, tem várias opções e colocar taxado. Que aí, tipo, vai ter uma risquinha no meio da palavra, ó. Tá vendo? Então vocês conseguem escrever no WhatsApp qualquer mensagem com outras fontes. Então vai ficar muito mais legal as suas conversas com as pessoas que vocês mais gostam. Vocês podem inventar um monte de coisa, botar um monte de letra em negrito, em itálico. Enfim, inventar e mudar bastante a fonte da sua mensagem. Bom, pessoal, foram esses os truques de celular e WhatsApp escondido. E que talvez você não saiba. Se vocês não sabiam de alguma coisa, comenta aí que eu quero saber o que eu ensinei de novo pra vocês. E é isso aí. Deixa muito like aí embaixo. Se inscreve no canal, que é Caracentina, pra gente bater 2 milhões de inscritos. E é isso. Um beijo. Lembrando que aqui tem vídeo todo dia. E até amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto